Se eu me provar, cagado, se eu me desconcentro, apaixona em toda hora, a gente sempre está Já sei que seus amigos arranquem seu sorriso, entre na sua janta de barra É você dançar, e no colchão descendo até o chão O tempo forte, doido e bem, só tem a solução É não só se parapapapá, parapapá, 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 parapapá Ah, 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 beijar, azeiparapapá É não só se parapapapá, parapapá, parapapá Ah, 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 beijar, azeiparapapá E se der boa de tudo, te amar, e te beijar, parapapá Azeiparapapá